Oi, filhão. Oi, pai. Entra, entra aí. Tô aqui terminando de arrumar, eu vou... vou sair pra jantar com a Bruna e pra conversar com ela, pai. É, seu Pepe, de hoje não passa. Num lugar público, a Bruna vai ter que se controlar e vai ter que me ouvir. É, eu sei que não vai ser nada fácil, mas tem que ser feito, né? É, é isso aí. Eu vou ficar aqui, rezando pra Deus te iluminar, pra você conseguir falar as palavras certas, sabe? É, porque essa moça aí é meio estrambelhada, né? Porque você tem que fazer as coisas com muito cuidado, né? Eu só queria que ela entendesse, pai, que a gente não manda no próprio coração. É claro que eu queria fazer tudo sem magoar a Bruna, mas não dá, é impossível. Sei lá, a Bruna tem essa coisa de dizer que gosta de mim desde que era uma menina, e isso, pai, isso me deixa... isso me deixa com pena, me deixa... com remorso, sabe? Não sei, como é que eu vou fazer? O mesmo direito que a Bruna tem de querer ser feliz, eu também tenho. As crianças, né? Você, Madalena. Mas, pai, pra falar a verdade, meu coração tá desse tamanho. Ah, é que é que você tem um... você tem um coração muito bom. É isso aí. Porque pena e remorso não deixa nenhum casal junto e feliz. Não deixa. Vai em frente, filhão. Vai. Vai, que você... o que você tá fazendo, você vai fazer com a consciência tranquila do que o que você tá fazendo é pra sua felicidade, pela felicidade dos teus filhos. Vai em frente, filho. Vai em frente. É melhor que a Bruna sofre um pouquinho hoje do que muito mais depois, não é? E depois tem uma coisa, eu... Essa moça, você, essa moça não nasceu um pro outro. É coisa que salta nos olhos. A Bruna vai sofrer um pouquinho, tudo, mas depois... Ela vai se conformar. E você sabe como é que a gente rica faz pra se conformar? Faz uma viagem lá pro estrangeiro, fica lá até esquecer, quando esqueça, ela volta. E agora eles venderam uns cavalinhos, tem dinheiro. Também, se não tiver, eu pago essa passagem, tá bom? Eu pago a passagem, eu pago a viagem, tá bom? Não fica nervoso, filho. Não fica nervoso, que vai dar tudo certo. Dá um abraço aqui. Vai, filho, vai, vai. Vai em frente. Faz o que o teu coração manda, hein? Vai. Hoje não. Hoje eu quero... Quer dizer, eu preciso ter uma conversa com você, só nas duas. Nossa, como você tá sério. É... Aconteceu alguma coisa? É que é uma conversa séria mesmo, que não dá mais pra adiar. Passo a noite pra te pegar, tá bom? Tá, tudo bem, mas... É... É algum assunto grave? Aconteceu algum problema? À noite, pô. À noite. Tá. A garrinha já pediu pra mamãe lá no seu... Pra fazer o pai casar com a Madalena. De remédinho. Vou me fazer dormir e sonhar um pouquinho com você, Álvaro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas tá com uma cara de quem viu...